Galera, você sabe como é que se faz um polaco gigante? Sabe quem foi que criou? Será que eu vou criar polaco gigante? Hum, galera, assiste o vídeo até o final que eu vou explicar pra vocês todas essas informações. Vamos conhecer um pouco sobre o polaco gigante, essa ave tão bela que muita gente pede pra me fazer vídeo aqui no canal. Então se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer, faz com que o YouTube inteiro que você gostou do vídeo, desse conteúdo, aí sempre que eu colocar um vídeo novo no canal, o YouTube envia o vídeo pra você, e aí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal Indio Gigante WSRN, tá bom? Assiste o vídeo até o final e vamos que vamos! E aí galera do canal Indio Gigante WSRN, eu sou o WS, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, eu vou falar um pouco sobre o polaco gigante, tanto que vocês me pedem pra poder fazer vídeo sobre o polaco gigante. Esse é um vídeo específico sobre essa raça. Galera, antes de mais nada, eu quero passar algumas informações pra vocês. O canal Indio Gigante WSRN agora tá com o TikTok, tá bom? Então procura a gente lá no TikTok, é Indio Gigante WSRN e tudo junto, que você vai achar, tem muito conteúdo bacana, tem vídeo com a minha filha, alguns vídeos diferentes do que vocês veem aqui no canal, tá bom? Galera, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no canal, isso vocês já sabem, sempre às 19h. Porém, galera, agora nós vamos ter vídeo todos os dias, de segunda a sexta, porque na terça e na quinta, toda terça e quinta, vídeo curto, respondendo perguntas, tirando dúvidas sobre Indio Gigante de vocês. Inclusive, esse vídeo de hoje é respondendo uma pergunta que o inscrito deixou lá nos comentários dos vídeos curtos, tá bom? Mas como o polaco gigante é uma ave complexa, então decidi fazer um vídeo um pouco mais longo pra poder explicar algumas coisas pra vocês, tá bom? Segue a gente na página do Facebook e também em Indio Gigante WSRN, só procurar aí, vai ter sempre essa mesma logomarca aqui do canal, pra vocês não se confundirem. Se tiver uma foto diferente dessa logomarca do canal, pode ter certeza que é fake, tá bom, galera? Não segue, tá bom? Tem a página do Facebook, o grupo do Facebook, tem o TikTok, tem o Kawai também se você quiser seguir. Então segue aí todas as redes sociais do canal. E no final desse vídeo eu vou mostrar também pra vocês, uma forma de vocês ganharem um dinheirinho extra ajudando o canal e sendo recompensado por isso, tá bom, galera? Então assiste até o final que eu vou passar essas informações pra vocês. Voltando ao assunto do polaco gigante. Galera, eu fiz algumas pesquisas, conversei com alguns amigos que conhecem o polaco gigante e todos me falavam a mesma coisa. Não dá pra saber quem de fato criou o polaco gigante, porque em várias regiões do país tinha pessoas que gostam dessa raça e que tentaram fazer aves, pescoço pelado cada vez maiores, tá bom? E aqui mesmo, a minha criação, quando eu conheci o indigante, eu já amava de verdade, de paixão, muito fortemente, o galo pescoço pelado. Sempre foi uma raça que eu admirei bastante. Quanto maior, eu achava mais bonito. E quando eu conheci o indigante, a minha intenção era essa. Juntar até que aqui no canal, eu tive um galo pescoço pelado, que já era até grande. Eu chamava ele de polaco gigante, mas era um caipira, vocês estão vendo aí na tela. Eu fiz o cruzamento dele com essas duas matrizes que vocês estão vendo aí. Porém, eu tive que vender ele, tá bom? É muito complicado pra mim, galera, porque como eu tenho pouco espaço, então fica difícil eu criar uma raça diferente do que não seja indigigante. Porque aí pode acabar misturando e tudo. Tem que ter uma estrutura melhor pra poder fazer essa separação entre o indigigante puro e o polaco gigante puro. Hoje já tá sendo muito bem cuidado essa questão das características, das morfologias do polaco gigante, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai estar passando aqui no card, o canal do meu amigo Washington Valente, criatório AM, tá bom? Ele também cria polaco gigante e também tá ajudando, contribuindo aí pra dar uma melhorada cada vez mais aí no segmento dessa raça. Foi convidado aí junto a uma associação que tá tendo esses cuidados com relação à formação dessa raça polaco gigante, tá bom? E aí, galera, eu já tive um polaco gigante aqui na minha criação. Vocês que são mais antigos já conhecem. Eu adquiri alguns frangos onde tinha um que já tava se destacando bastante. Consegui com o meu amigo Janu Dantas, que é aqui do Rio Grande do Norte também. Ele tinha adquirido ovos do criatório Neves, nasceu alguns polaco gigantes que eu acabei adquirindo. Mas devido ao pouco espaço, galera, eu tive que vender essas aves. Não deu pra continuar. Porque primeiro, galera, eu tenho que fortalecer a minha genética do indigigante. Fixar as características que eu quero. Isso precisa muito de mais individuais. Então, isso acaba fazendo com que o espaço seja reservado apenas para as matrizes. Então, por esse motivo, eu não crio polaco gigante ainda. Mas eu desejo muito futuramente estar criando essa raça, tá bom? Galera, você sabia que o indigigante é uma ave que te proporciona muitos meios de se ganhar dinheiro? Você pode vender ovos do indigante pra consumo, pode vender ovos férteis do indigante, pode vender indigante pra abate, pode vender indigante pra melhoramento genético, enfim. São várias maneiras de ganhar dinheiro com indigante. Só que 90% das pessoas que entram no comércio do indigante acabam tendo prejuízo, galera. Porque compra a ave pensando que é indigante e não é. Compra indigante totalmente fora do padrão e acaba atrasando todo um trabalho. Não sabe nem mesmo como que tem que ser a alimentação do indigante. Mas aqui na descrição desse vídeo tem um link de um material muito bacana chamado Indigante para Iniciante. É um guia completo que vai te dar uma base de informações necessárias que você precisa saber sobre o indigante e vai te ajudar a não passar por esse tipo de situação que eu te expliquei nesse vídeo, tá bom? Então não perde tempo. Clica no link. Conhece o material que eu creio que você vai gostar bastante. Com relação à pergunta que foi feita aqui no canal do inscrito que vai passar na tela pra vocês de fato não tem também como a gente falar uma forma de como se faz um polaco gigante. Basicamente tem que ter aí um galo pescoço pelado cruzar com aves cada vez maiores de preferência com os índios gigantes que já tem essa tendência a soltar animais cada vez maiores. Mas eu acho interessante também preservar algumas características do próprio galo pescoço pelado comum que é a rusticidade eles são animais com bastante carne então é interessante aliar isso a carcaça que já tem o galo pescoço pelado juntamente com o tamanho do índio gigante se você tiver um índio gigante aí principalmente se for uma matriz pra cruzar com o galo pescoço pelado se essa matriz indigante já tiver aí vindo de uma linhagem de aves com bastante carcaça isso já vai facilitar bastante o seu trabalho mas a dica que eu dou como hoje em dia já tem muitos criadores que já criam polaco gigante que já vem selecionando há muito tempo eu particularmente já adquiriria essas aves já selecionadas porque de que adianta eu começar um trabalho lá atrás se já tem resultados mais avançados dessa raça hoje em dia né galera então é um passo a mais que você dá então não faz isso que eu fiz há um tempo atrás que foi comprar um galo pescoço pelado caipira pra juntar com o índio gigante porque ia sair galera muitos pintinhos com barbelas gigantes com crista serra como já é comum no galo pescoço pelado caipira então você vai levar mais tempo pra poder retirar essas características da sua ave a não ser que você queira criar um polaco gigante com as suas próprias características mas vai fugir um pouco do mercado e da associação que está sendo aí criada que está sendo aí reformulada e sendo aí muito bem desenvolvida pelos criadores de polaco gigante vai fugir muito das características então se você não quiser perder características que já são desejáveis dentro do polaco gigante procura criadores que já criam aí polaco gigante inclusive o Washington ele postou um vídeo agora recente que está fazendo venda de ovos da baia dos polaco gigante dele lá vai estar aqui já passou aqui no card o canal dele também vou deixar aqui na descrição o link do canal dele e também o contato vai estar também nos comentários fixados é só olhar lá o contato dele liga para ele eu acho que já tem ovos aí da baia de polaco gigante lembrando galera que o polaco gigante cada vez mais puro é melhor porque quando você faz o cruzamento entre eles vai sair ali a maior quantidade de pintinhos com o pescoço pelado ainda não é 100% garantido disso sempre acontecer na maioria das vezes porque está sendo feito aí todo um trabalho e leva tempo é mais de 7 gerações para você deixar aí um galo polaco gigante puro mesmo então muita gente ainda está fazendo cruzamento de polaco com índio gigante para estar aprimorando aí as características do índio gigante jogando no polaco tentando fixar também aí o tamanho para sair cada vez animais maiores como já sai também no índio gigante por exemplo aqui o cacá é dos 50 mais ou menos 50 pintinhos que eu tirei dele do ano passado todos os machos passaram de 1,5m então para você ver o cacá já é um animal que vem trabalhar há muito tempo lá da linhagem do Pachorro Valderino o trabalho que ele fez lá também tem que ser feito um trabalho constante que vai levar tempo para você sempre que for sair seus polaco gigantes sair sempre animais acima de 1,5m sempre animais de pescoço pelado então é bem complexo é um trabalho que tem que ser levado muito a sério tá bom galera espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que eu busquei sobre o polaco gigante tudo para trazer um conteúdo bacana para vocês se vocês tem mais dúvidas aqui sobre o gigante polaco gigante também pode colocar aqui nos comentários sua pergunta é uma sugestão de vídeo aqui para o canal e não esqueçam de sempre acompanharem os vídeos aqui do canal agora de segunda a sexta-feira sempre às 19h da noite nas terças e na quinta vai ser sempre vídeos curtos respondendo perguntas para vocês e na segunda quarta e sexta vídeos mais complexos mais detalhados para poder trazer sempre informações para vocês amantes do Indigante polaco gigante também a gente pode estar falando aqui tá bom sempre que vocês colocarem e tiverem dúvidas tá bom galera e nesse momento de crise que o nosso país está vivendo uma grana extra cai super bem não é verdade então se você quer ganhar uma grana extra ao mesmo tempo ajudar o canal vai aqui na descrição desse vídeo clica no link do tiktok do canal baixa o tiktok no seu celular clica nesse bonequinho inscrito eu cria sua conta depois aperta no bonequinho novamente em seguida nessa moedinha que fica no canto superior da sua esquerda vai aparecer esse local para você inserir o código do canal que é esse que também está aparecendo aí na tela aperta em confirmar e já pode começar a assistir os vários vídeos legais do tiktok que você começa a acumular essas moedinhas todos os dias que você assistir pode apertar também no botão de convidar e enviar para os seus amigos que dessa forma você também ganha mais moedas e pode sacar depois o valor em dinheiro a hora que você quiser tá bom não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo porque dessa forma o youtube entende que você gostou desse vídeo desse tipo de conteúdo e aí sempre que eu colocar um vídeo novo no canal o youtube vai te notificar vai enviar os vídeos para você e aí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal índio gigante WSNN tá bom valeu um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau